Durante a época do carnaval, a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, ela é uma preocupação para a saúde de todos. Entre as ISTs estão HPV, HIV, herpes, genital, hepatite, sífilis, entre outras doenças. Eu vou trazer a Mônica Hermíria ao vivo agora, para que a Mônica possa trazer então esse alerta para que a população, né, e explicar como é que a população também pode se prevenir, né, ô Mônica? Porque está tudo certo, é carnaval, alegria, pode tudo, mas depois o carnaval passa e a saúde pode ter sido abalada, é isso mesmo? Pois é, o carnaval passa e a conta chega, né, então se a gente não se prevenir, não se envolver com responsabilidade, né, quer brincar? Brinque, mas brinque protegido, né, da forma certa, para que você não tenha dor de cabeça depois. E se por acaso, depois que o carnaval passar, você ficar na dúvida, gente, será que aconteceu alguma coisa? Você pode e deve, né, procurar os centros médicos para que você possa fazer testes rápidos, enfim. Quem vai falar sobre isso, sobre prevenção e também sobre os testes, é o Fábio Mota, ele que é técnico do programa de ISTA e de hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde. Fábio, carnaval, quatro dias, vai passar, mas as pessoas precisam ter consciência de que prevenir é o melhor remédio. Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, a prevenção do carnaval é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, fazer testagens regulares antes do carnaval, após o carnaval, principalmente se houver exposição, se não tiver o uso do preservativo ou se por acaso o preservativo romper. Para isso, a gente tem distribuído vários lugares com preservativos à vontade para a população, tanto o preservativo interno, o feminino, quanto o preservativo masculino, além do gel lubrificante. Então, são insumos de prevenção que a gente pode pegar à vontade, né. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou, além das unidades básicas, todas as unidades estão abastecidas com preservativo regularmente e nesse período está bem cheio, pode pegar à vontade, sem cota. Também tem alguns centros que têm um carrinho, como, por exemplo, no Cate Praia tem um carrinho cheio de preservativo. Na Vigilância Sinalitária tem um carrinho cheio de preservativo. Na sede da Secretaria Municipal tem um carrinho cheio de preservativo. Então, a gente pode estar pegando isso no mercado do artesanato. Ali no centro também tem preservativo. Fábio, quais são as doenças mais comuns que terminam chegando aqui? A gente está falando ao vivo do Bloco I, né, do Pan Salgadinho. Quais são as doenças mais comuns, né, as ISTs mais comuns que terminam chegando aqui para vocês? É muito comum a ocorrência da sífilis, principalmente após esse período de exposição. A gente tem tido um número sempre crescente dos casos de sífilis em homens e mulheres, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, também do HPV e da gonorreia. A gente tem doenças que causam corrimento uretral, corrimento vaginal. A gente tem tido ocorrência desses casos, entre outros. As ISTs são doenças sexualmente transmissíveis que podem estar passando de uma pessoa para outra com muita facilidade. Só para a gente encerrar, como é que as pessoas podem ter acesso a fazer testes rápidos? Muito bem. Aqui no Pan Salgadinho, diariamente, de segunda a sexta, também nas unidades de saúde, a gente tem essas disponibilidades e vamos realizar algumas ações nesse mês fora das unidades de saúde. Ou seja, no Pan, no UBS João Paulo II, no Jacentinho, também no Crais, na Cidade Sorriso, a gente vai estar realizando no dia 24. Então, ações grandes, ações integrantes, a pessoa pode ir lá se candidatar a fazer o teste e vai realizar o teste para hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Ok. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o Fábio Mota, ele que é técnico do programa de IST AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, está aí. Prevenção é o melhor remédio. A gente não tem nem o que falar, né? A camisinha está disponível para a população, mas, por acaso, você trelou, né? De forma irresponsável, procura aqui o Pan Salgadinho, procura os centros de saúde para que você possa fazer testes rápidos e se cuidar da forma correta. Wilson. Wilson.